Fala torcedor do esquadrão que alegria te ter por aqui. Essa saiu agora e eu já trago de primeira mão para você, e se você quer ficar por dentro de tudo que acontece no Tricolor se inscreva agora mesmo para ficar sempre atualizado sobre o Bahia feito isso? Vamos à notícia. Bahia e mais três clubes disputam o zagueiro que pertence ao Zenit. Bahia, Corinthians, Atlético Mineiro e Fluminense estão interessados na contratação do zagueiro. Uma das principais carências do esporte Clube Bahia é o sistema defensivo, e a cúpula Tricolor está no mercado em busca de reforços para a sequência da temporada. De acordo com a informação do jornalista Jorge Nicola, o esquadrão está interessado na contratação do zagueiro Robert Renan, de 20 anos, que pertence ao Zenit, da Rússia, e está emprestado ao Internacional. Já deixa o like nesse vídeo, para que o YouTube continue te recomendando as últimas notícias do esquadrão. Além do Bahia, outros clubes interessados no jogador são Corinthians, Atlético Mineiro e Fluminense. O clube paulista larga na frente, visto que o jogador teve uma passagem por lá antes de ser negociado com o Zenit. O zagueiro canhoto está emprestado ao Internacional até dezembro. Caso ele mude de clube no futebol brasileiro, só poderá ser inscrito pelo novo clube em 10 de julho. Natural de Brasília, Robert Renan Alves Barbosa passou pelas divisões de base do Grêmio Novo Horizontino antes de chegar ao Corinthians em 2020, na época aos 16 anos. Após dois anos atuando pelo time Sub-20, fez sua estreia profissional em 2022, disputando 13 partidas, 10 pela Série A e 3 pela Copa do Brasil. Em dezembro de 2022, foi negociado com o Zenit, da Rússia, envolvido na troca pelo atacante Yuri Alberto. No futebol russo, disputou apenas 17 jogos, sendo emprestado ao Internacional no início de 2024. Até aqui, pelo Colorado, disputou 13 jogos, 12 pelo Campeonato Gaúcho e 1 pela Copa do Brasil. E aí torcedor do Tricolor? O que achou dessa notícia? Deixe aí nos comentários. Voltamos a qualquer instante com mais notícias do Esquadrão de Aço para você.